Uma vez liá-lo assim, um país é feito de nomes e livros. Com esse pensamento, amigo espectador, eu convido você e as crianças da nossa escola para viajarem comigo em uma deliciosa aventura. Vou lhe contar uma história que li há muito tempo, mas para isso vocês vão precisar de muita imaginação, combinado? Agora, respeitável público, com vocês a história de Ziraldo, o nosso querido escritor brasileiro e o seu planeta de vás. Era uma vez um bichinho tão pequeno, mas tão pequenino, que não dava nem para ser visto como uma lente de aumento. Para que vocês possam acompanhar essa aventura bem de perto, vamos todos colocar com a nossa imaginação uma super, mega, powerlente de aumento, ultra moderna para poder enxergar o bichinho. Ele era tão pequenino, mas muito curioso. Ele queria ver tudo, queria saber de tudo, entender todas as coisas. Onde eu estou? O que será que tem por aí? Sabe, às vezes passam dias e até noites, imaginando, imaginando, imaginando... kkk? Kkk? E aí Kkk? E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.